Nós aqui não somos palhaços, presidente. Foi aprovada por essa comissão por unanimidade que as câmeras do Ministério da Justiça deveriam ser disponibilizadas para essa comissão. Não quis entregar as câmeras. Foi ao Supremo. Faz um mês que está enrolando. E sabe qual é o objetivo? Que essa comissão termine, senador Marcos Duval, também de oposição, deixa eu lhe citar, para que ele não entregue as câmeras. Por quê? Porque é óbvio que as câmeras vão mostrar que ele estava no Ministério da Justiça antes das quatro versões que ele entregou. Exatamente. E aí o que vai acontecer? Ele, como ministro da Justiça, não fez nada. Por que não fez nada? Porque foi algo orquestrado. E hoje a vinda do repórter aqui vai deixar isso claro. Não me deixa mentir aqui. O senhor cenigrafista. O senhor, quem lhe avisou que estavam acontecendo atos aqui na Praça dos Três Poderes? Durante a semana, sabíamos que ia ter um ato no domingo. Ótimo. Vejam vocês de casa que estão acompanhando. Me fundiu o seu nome, desculpa. Adriano. O repórter Adriano disse que durante a semana, ele, repórter, sabia que poderiam acontecer atos do dia oito. O que que se faz, colega do Val? Num governo normal, tu reforça a segurança. O repórter sabia. Aí vamos lá. Então ninguém lhe avisou. O senhor simplesmente viu na TV e veio até a praça, é isso? Eu soube, soube. O senhor soube pela televisão. O senhor diz no domingo? No domingo, pelo WhatsApp. Não, no domingo, de manhã eu monitorei. E à tarde, depois do almoço, eu recebi a ligação de um colega que estava aqui dizendo que... Estava acontecendo atos. Que eles tinham quebrado a barreira ali em frente ao Congresso Nacional. Então, senhor Adriano, daí o senhor pegou o seu veículo e se deslocou até... Aonde o senhor foi? Até no estacionamento aqui, no anexo. Do Ministério da Justiça o senhor tinha estado? Próximo ali, atrás do Ministério da Justiça. Próximo do Ministério da Justiça. Olha só, senador Marcos Duval. Estava tendo, segundo relatos, uma praça de guerra aqui. E ele entrou com o seu veículo, normalmente, sem ser revistado, sem nada. Estacionou próximo, olha as coincidências, do Ministério da Justiça de Flávio Dino. Que, segundo o Flávio Dino, ele não estava lá naquele momento. E se deslocou até o Palácio do Planalto. Foi isso que o senhor fez, né? Sim, porque naquela região do anexo 2 é a parte mais próxima da esplanada. Beleza. Então, o senhor confirma, mais uma vez, que o senhor viu a Força Nacional disposta lá, esperando que algo acontecesse ou que alguém desse uma ordem. Existia a Força Nacional lá. O senhor confirmou antes que viu a Força. Sim. O senhor viu. Confirma, então. Eu vi a Força Nacional lá parada com os atos já acontecendo. Porque se o senhor foi avisado, ouviu, foi avisado em casa que atos estavam acontecendo, já tinha algum tempo que o senhor não chega. O senhor mora há quantos minutos daqui? Quinze minutos. Quinze minutos. Então, pelo menos há quinze minutos, os atos já estariam acontecendo. Quando o senhor chegou em quinze minutos, os vândalos já estavam dentro do prédio. É isso? Do Palácio do Planalto. Do Palácio do Planalto. Já estavam lá os vândalos? Sim, sim, sim. Ou o senhor foi o primeiro a entrar? Não, sim. Já estavam lá os vândalos. Então, já tinha se passado algum tempo. O senador Marcos Duval já dava... Vinte e cinco minutos dá pra colocar forças aqui, né? Pelo plano escudo. Então, vejam que é só fazer conta. Não é matemática básica aqui, né? E aí o senhor entrou, né? Então, o senhor viu lá. E ao contrário do que o nosso pastor da Chopi trouxe aqui antes, ele trouxe só uma parte da lei. Talvez por desconhecimento, talvez por não ter anotado tudo, né? Mas vale a pena a gente lembrar que, segundo o decreto número 5.289, de 29 de novembro de 2004, no artigo 4, o senhor quarto, senhor presidente, diz o seguinte. A Força Nacional de Segurança Pública poderá ser empregada em qualquer parte do território nacional mediante solicitação expressa do respectivo governador do Estado, do Distrito Federal, ou... Ele esqueceu dessa parte do caderninho dele azul. Ou... De ministro de Estado. Ou seja, de inuvio da janela, os atos acontecendo e nada fez. A sua importância hoje aqui, Adriano, talvez o senhor venha até essa comissão por causa daquelas imagens que mostram aquela questão daquela foto. Mas o senhor não tem noção da importância do seu depoimento aqui hoje. Porque ficou provado que existiam forças e que elas não foram usadas para impedir os atos de vandalismo. Simples assim. E o que as câmeras do Ministério da Justiça, que meus colegas estão na PGR pedindo uma busca e apreensão para que nós tenhamos acesso às imagens, vão mostrar que o ministro da Justiça, Flávio Dino, que certamente foi avisado por G. Dias, dias antes, como a Binho avisou, sabia do que ia acontecer. E fez vistas grossas porque queria o caos para usar isso para perseguir opositores, como foi feito em diversas partes do mundo. Bom, o senhor entrou no palácio e viu algumas...